E a mudança de temperatura vem mudando aí aos poucos em Três Lagoas, né gente? Nesse final de semana fez calor durante o dia, mas o finalzinho de tarde já tava aquele vento gelado, né? Que já tava aqui em Três Lagoas. Hoje a mínima registrada, gente, 17 graus, olha isso! E a máxima pra hoje é de 29 graus, não chega nem aos 30 nesta segunda-feira aqui na nossa cidade. Vamos ver até quando vai durar, né, esse climinha assim. Antes disso, vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Olha, pra quem vem de uma semana de céu aberto, né, que foi a semana passada, muito quente aqui em Três Lagoas, hoje o dia começou assim, nublado, com temperaturas baixas, né? E a máxima pra hoje é de 29 graus, gente. Gente, olha isso! Essas imagens de hoje, de manhã, feita por um dos nossos repórteres cinematográficos aqui da TVC. E olha isso! Você que tá vindo, você que tá acompanhando aqui pela nossa live ou pela TVCHD, é uma mudança de clima repentina, né? De uma hora pra outra. Mas, claro que nos últimos dias, o finalzinho aí de tarde já tava com aquele ventinho gelado. E olha, amanhã as temperaturas sobem de novo, viu? Mas isso não é novidade aqui pra nós traslagoenses, né? A novidade é que tem uma previsão de chuva pra sexta-feira aqui na nossa cidade. Será que ela chega mesmo? Tomara, né, gente? Porque essa mudança de clima acaba com a nossa saúde. Já tem gente que já está aí com gripe, né? Devido a essa mudança de clima. Então vamos acompanhar as temperaturas para amanhã, terça-feira, aqui em Traslagoas e nas demais cidades da região leste. Começando pela nossa cidade, mínima manhã de 19 graus e a máxima de 33. Brasilândia, mínima por lá de 16, máxima de 27 graus. Água clara, mínima de 17 e máxima de 32. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 33. E Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 32. A gente pode observar que o início da manhã ainda tem, né, aquelas temperaturas baixas, mas no decorrer do dia ela dá aquela subidinha, então trazendo aquele calor aqui para Traslagoas e as demais cidades da região leste. Brasilândia é a única que não chega aos 30 graus, registrando aí 27 graus. Israel Espíngula. Israel Espíngula. Israel Espíngula.